O final da tarde desta segunda-feira ficou marcada por uma situação caricata. Os bombeiros tiveram que intervir num prédio situado na rua Amorim Rosa, devido às queixas de alguns dos habitantes que ficaram literalmente com as respectivas casas inundadas face à água que estava a cair do terceiro andar. Para se ter uma noção daquilo que aconteceu, basta dizer que a água chegou à porta do prédio. Por aquilo que a arte saborou, um tubo rebentou dentro da habitação, situada no referido piso, sem que estivesse alguém no seu interior. Quando os bombeiros chegaram, ainda com a presença da Polícia de Segurança Pública, recorreram uma escada mais giros para entrar pela varanda. Numa altura em que se chegou a temer que o proprietário do andar estivesse inanimado no interior da estrutura. Mas, do mal ou menos, o senhor apareceu pouco depois. Os prejuízos são imensos e agora caberá aos seguros verificar aquilo que de facto aconteceu. Curioso é o facto de o andar em causa ter no exterior, junto à varanda, um género de elevador. Visto que não está a haver lugar a obras, há quem tenha questionado se aquela estrutura ali não coloca em causa a segurança de moradores e transiuntos. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti